E aí pessoal, Lloyd Garmadon Estúdio X aqui e hoje eu quero trazer as novas novidades do canal. Primeiramente eu queria anunciar a nova série de Lego Ninjago sobre o Day of the Departed, que vai estrear ainda esse ano. Provavelmente mês que vem ou final desse mês. Eu também queria produzir uma série baseada em Lego Nexon Knights, no qual eu estrearia ano que vem. E também pretendo trazer teorias para o canal. Eu ainda estou montando algumas teorias para trazer para cá. Mas é isso pessoal, essas são as novidades. O canal também vai ficar parado por algum tempo enquanto não haver as séries. E esse foi o aviso, obrigado por tudo e tchau!